Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Calma e Organizada. Esta semana quero trazer-vos ou falar-vos um bocadinho sobre como conseguirem ter ou algumas ideias de refeições rápidas para quando não tenho muito tempo a cozinhar. Apesar de eu trabalhar em casa, eu tenho um horário específico, portanto não tenho assim muita flexibilidade no meu horário porque tenho um horário específico das explicações. A única parte boa é que estou em casa, portanto acabo a explicação e venho de imediato a fazer o almoço ou quando termino o dia e preciso fazer o jantar. Obviamente que me ajuda muito a fazer meu prep, eu faço muito meu prep, tenho de fazer sempre alguma coisa. Deixo-vos aqui um vídeo ou alguns vídeos que falam sobre esse assunto em que eu já falei, já deixei várias dicas sobre esse assunto, mas neste vídeo eu queria especificar-me precisamente para quando não tenho nada a preparar, porque não estou nenhum robô, não é? Porque nem sempre consigo fazer ou nem sempre me apetece fazer o meu prep e portanto quando isso acontece eu tenho também aqui alguns truques ou se quiserem tenho sempre alguns ingredientes aqui em casa para no instantinho desenrascar uma refeição que seja minimamente saudável e nutritiva. Então é isso que vos quero falar neste vídeo, eu quero precisamente dizer-vos o que é que eu tenho sempre aqui em casa, já consegui ler aqui alguns ingredientes, não é? Que ingredientes é que eu tenho ou que tento ter sempre em casa para conseguir fazer assim uma refeição em poucos minutos. Então vamos ao primeiro, primeiro, primeiro ingredientes. Ovos, tenho sempre ovos em casa. O que é que eu faço, além de utilizar muito em pequenos almoços, nós comemos ovo ao pequeno almoço com alguma regularidade, mas ovo é assim, ovo mexido no pão com um prato de sopa, tem uma refeição rápida. Também depois falo-vos de outros ingredientes que também ajudam, portanto os ingredientes que eu vos vou falar hoje, com os gatos, se os tiverem sempre em casa, misturados um com o outro, vão variando, mas conseguem precisamente ter essas refeições rápidas em pouco tempo. Nutritivas, portanto, não têm que comer mal, não há desculpa para comerem de forma pouco saudável, não é? Então, em relação aos ovos, omelete também é uma opção, portanto podem fazer um omelete no instante. Normalmente, eu normalmente até costumo colocar, por exemplo, se tiverem cebola, se gostarem, ou, por exemplo, se tiverem, é uma ótima opção para colocarem também restos de batata, por exemplo. Até podem utilizar determinadas sobras para fazer essas refeições. Outra coisa que também, outra receita que também costumo fazer muito é saltear vegetais, e daí outro ingrediente que vos falarei mais à frente, saltear vegetais e colocar o escalfado por cima, por exemplo. Portanto, têm aí uma ótima opção. Segundo ingrediente, não sou cara, obviamente, por importância, vou falar um bocadinho sobre cada um. Outro ingrediente que eu tenho sempre em casa, cavala, há quem compra atum, não é? Eu deixei de comprar atum, por uma questão de sustentabilidade, acima de tudo, e porque a cavala é bastante nutritiva. Portanto, como é que eu a uso? Porque é que eu tenho sempre em casa? Utilizo, por exemplo, para fazer esparguete-olho, é uma receita que costumam ver muito no menu mensal que eu costumo partilhar tanto no blog como no Instagram. E é uma receita rápida de fazer, o esparguete-cosmo-estante, não é? E para fazer esta receita nem convém que o esparguete esteja muito cozido, daí a receita ser bastante rápida. Depois, coloco alho e costumo sempre colocar um bocadinho de cavala, para quem utiliza atum. Podem, obviamente, utilizar atum. Salvo abordar que eu tento sempre ter sopa em casa, sopa feita, portanto, para complementar ainda mais a refeição. Mas espalhento-olho é assim, aquela receita que eu faço, se tiver atrapalhada, Então, desde que tenho estes ingredientes em casa, portanto, o espaguete e a cavala, desarrasca rapidamente. Depois, outra coisa que tenho em casa, a massa, que era o que eu estava a falar, massa. E porquê massa? Porque, obviamente, coze bastante, não é? E eu deixei-vos uma técnica que eu, para mim, tem sido ótima e tenho aplicado. Que é, nem precisam de perder muito tempo. Isto requer, obviamente, que façam preparação, não é? Que façam alguma preparação. Mas, por exemplo, se se lembrarem ou se terem algum planeamento de refeições, O que eu costumo fazer é, nem sequer só aqueço. O que faço é que coloco a massa numa caixa, junto à água, fecho a caixa e deixo no frigorífico. E o que é que isso vai fazer? A água vai amanecer a massa, não é? E ela vai, digamos que, cozer, entre aspas, sem precisar de estar ao lume. Ou seja, já me aconteceu não ter ali nada preparado. Mas tinha a massa dentro de água, numa caixa. E fiz a receita do... acho que na altura tinha a espaguete. E fiz isso. Portanto, utilizei a... só precisei de aquecer. Mas foi uma refeição absolutamente rápida de fazer. Portanto, pequeno, fizeram um bocadinho de azeite, alho. Deixei a lourar um bocadinho. Coloquei a massa lá para dentro. Uma lata de cavala. Ficou um bocadinho de orelhas por cima. Fica melhor, porque gostamos. E ficou uma refeição rapidíssima. Sem... portanto, não precisem de estar ali a perder muito tempo, não é? Mas isto é uma ótima solução. A par disto, também tenho sempre molho de tomate. Eu faço molho de tomate em casa. Porque o meu pai tem uma horta. E na horta, todos os anos, ele cultiva tomate. E então, para aproveitarmos a colheita. Fazemos sempre... não já nesta altura, mas um bocadinho mais para a frente. Faço molho de tomate e ketchup. Tem a receita destes aqui em cima. Do ketchup. E no próprio vídeo também falo um bocadinho sobre a receita do molho de tomate. Eu enriqueço molho de tomate com vegetais. Coloca alho francês. Corgette. Cenoura. E fica... portanto, é um bom complemento e é ótimo. Por exemplo, podem fazer massa com vegetais e queijo por cima. Uma vez que o molho de tomate já está enriquecido com vegetais, acaba de ser uma refeição muito mais nutritiva. E é isto. Portanto, eu me utilizo muito. Tenho sempre em casa, então, molho de tomate. Na altura que não... Nós fazemos muitos frascos, portanto, normalmente dá-nos para o ano inteiro. Mas quando não temos, compre e tenho sempre o cuidado de ter esse ingrediente também em casa. Outra coisa. Cuscuz. Há um tempo atrás, não era uma... Eu deixei durante um tempo, deixei de ter cuscuz em casa porque o meu marido não apreciava muito e o meu filho também não estava tapeado. No entanto, eu não desisto, não é? Então, porque é que... Porque o cuscuz é super rápido de fazer. Como é que eu faço? Coloco numa taça a quantidade que quero. Fervo água com especiarias, com ervas aromáticas. O que vos agradar, dependendo dos vossos gostos. Mas utilizo muito uma mistura de ervas do... Não sei se quero ler um salvo erro, depois já vos mostro. E... Aquilo é... Fervo água. Coloco o cuscuz dentro de uma taça. E a água que coloco, que fique mais ou menos como um dedo acima do cuscuz. Não gosto de colocar muita água. E aquilo é deixar assim. Portanto, o cuscuz não põe ao lume. Ele coze assim, dessa forma. Tapo. Espero uns minutos, uns 15, 20 minutos. Ao fim, um bocadinho com um garfo, vou lá e espalho. E porque isto, para já, é rápido de fazer. Portanto, por exemplo, imaginem uma refeição rápida. Vão-se numa frigideira, um bocadinho de azeite, um bocadinho de alho. Vão-se saltear os legumes. Colocam os legumes no cuscuz que, entretanto, está a puser. Rápido, não é? Podem colocar algum tipo de proteína ou até cavala. Mas, pronto. Normalmente, eu costumo, também uso muito pera-abacate. Eu recebi uma salada que fiz no Instagram. E o cuscuz é ótimo para fazer uma mistura. Ótimo para refeições vegetarianas. Podem não necessariamente utilizar, pode ser vegan. Portanto, podem utilizar algum tipo de proteína animal. E já me safou. Ou seja, porque é que eu voltei a usar? Precisamente porque é super rápido de fazer. Também uso muito, por exemplo, leguminosas. E misturo muito com o cuscuz. Então, fiz uma proporção diferente. Ou seja, uma vez que não é assim muito... Eu gosto, mas como não é apreciado pelas outras pessoas que vivem comigo, pelo meu filho e pelo meu marido, mudei a proporção. Em vez de ter muito cuscuz e menos vegetais, faço ao contrário. No final, até fica mais saudável. Portanto, coloco mais ou luminosas ou mais vegetais, porque o problema aqui é a textura, não é o sabor. Então, para tentar minimizar isso, coloco menos proporção, menos quantidade de cuscuz e mais dos outros ingredientes. Isso foi excelente e resultou na perfeição. E eles agora gostam bastante. E então, outro segredo é temperarem bastante. Portanto, utilizarem bastantes ervas aromáticas ou especiarias, o que mais apreciarem. E também é uma ótima opção. Outra ingrediente que eu tenho falado muito por aqui é queijo. Eu uso sempre este queijo mozarella do Lidl. e costumo comprar a embalagem maior. Eu sei que eles têm uma embalagem maior, mas eu o produzo sempre a maior. E o queijo é o que também costumo comprar. Eu tenho sempre algum tipo de queijo em casa. Ou este para fazer o que eu chamo de queijo frigido. O queijo queijo frigido. Eu tenho a receita no Instagram, salvo erro. Sim, exatamente. Tenho lá a receita que já vos mostrei. E confesso que gosto bastante deste, porque é mais ácido. Tem mais como gosto pessoal. Mas tem sempre algum tipo de queijo em casa. Flamingo, ou assim a mozarella, ou este deste jeito. Ajuda-me muito a fazer tostas. Que é uma coisa rápida. É complementar algum prato em termos de proteína. Por exemplo, as massas. Salpicar com o queijo ralado fica sempre bom. Para fazer pizzas rápidas em tortilhas. Porque é o próximo vídeo em que já vos vou falar. E costuma ser um ingrediente que eu quando não tenho sinto falta. Qualquer coisa que eu podia fazer mais rápido. Ou então acabamos por comerem, se calhar outras coisas não tão saudáveis. Mas tem sempre que ter queijo em casa. Outro ingrediente. Leguminosas. Tenho sempre, 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 sempre. Tendo de ter sempre, não é? Leguminosas em casa. É assim, para quem não tem tempo. Podem, obviamente, comprar os frascos ou as latas com as leguminosas já cozidas. Por aqui, o que é que eu faço? Todos os meses compro uma quantidade de várias leguminosas. Desde feijão frade, ou feijão branco, ou grão. Portanto, vou comprando assim uma... feijão preto, vou comprando assim variedade. E coço uma grande quantidade, não alguma vez. Congelo. Eu mostrei uma fotografia recente dos frascos que faço. Alguém que me perguntou, ou que me disse que era preciso ter um bom espaço de congelador. De facto, tenho. Tenho não só o congelador frigorífico, mas tenho também a arca congeladora. E é assim... Eu congelo. Sei que existe um método em que dá para poserem, por exemplo, na panela de pressão, já dentro dos frasquinhos. E isso faz com que os frascos fiquem pasteurizados. Qual é a diferença? O bom disso é o quê? É que podem guardar em despensa. Portanto, não precisam de congelar. E aqui ajuda muito nessas refeições rápidas. Porque, reparem, se não se lembrarem, se fizerem planeamento de refeições e não retirarem... Eu tenho esse cuidado, precisamente, porque o planeamento ajuda-me a lembrar-me de tirar o frasco e ir descongelando no frigorífico. Por exemplo, este já está descongelado há um dia. E eu vou utilizá-lo, entretanto. Mas, para quem não se lembra, e para quem, pronto, poderá ter algum tempo para, então, cozer as luminosas, uma ótima solução, de facto, é fazer esse método em que os frascos ficam pasteurizados. Porque o feijão coze lá dentro, não é? E podem colocar-los na despensa. Portanto, daí a rapidez, quando precisam de qualquer coisa, uma salada, sei lá, uma salada de feijão frato, que é o que eu vou utilizar, tendo ovos em casa. Então, se já tiverem os ovos cozidos, melhor ainda, não é? Portanto, são situações, são pequenos gestos, pequenas rotinas ou hábitos, se quisermos chamar, que ajudam muito a ter essas refeições no instantinho. Feitas no instantinho. E pronto, tem sempre uma quantidade grande. Uso principalmente em saladas ou, por exemplo, em burritos, porque uso o feijão na tritura, mas magro, o feijão faz assim uma pasta. É ótimo para utilizar sobras de refeições, principalmente se for arroz, não é? A polícia também muito arroz, ou pera abacate, portanto, assim uma misturada. Ou então, com as tortilhas, por exemplo, fazer um recheio. Depois vai de carinha à frigideira, também é super rápido de fazer. Portanto, ficam aqui algumas sugestões. Eu quero só dizer que, esqueci de dizer no início do vídeo, é óbvio que eu não vou fazer aqui um vídeo muito extenso a falar sobre todas as receitas e como é que fazem, etc. Estão todos a dar ideias, mas no blog, eu deixo-vos na descrição um link para um post muito completo, um artigo muito completo com estas ideias, com os links para as receitas, para se quiserem ver alguma delas para consultarem. E também para verem todos estes ingredientes e mais um ou dois que eu coloquei lá, não achei que fosse pertinente aqui para o vídeo, mas no artigo vão conseguir ver mais estes ingredientes. Estes são os que eu tenho, de facto, sempre em casa. E, portanto, em relação às luminosas, também podem, obviamente, ver lá algumas receitas rápidas que podem fazer no dia-a-dia, tendo, obviamente, as luminosas em casa. Por fim, outra coisa que tenho que ser feito por causa, são misturas de vegetais. Desde uma, se eu não tiver nenhuma, por exemplo, eu tenho aqui, que há uma mistura que vou fazer cá em casa, tenho aqui feijão-viver da horta do meu pai, portanto vou aproveitar. Comprei cenouras, não é? E comprei também, já terei mostrado isto nas últimas compras, mostrei aqui no canal, milho. Eu comprei-lhe também para fazer isto para, quando tenho assim um bocadinho de tempo, faço eu as misturas de vegetais. Precisamente porque, primeiro de tudo, para aproveitar coisas que os alimentos que o meu pai tem na horta e, às vezes, em questões de preço, se calhar o preço que eu deixo das misturas de vegetais, considerando que depois temos o trabalho, as grotar, etc. Não sei se poderemos fazer essa comparação. Confesso que eu fiz contas. Mas, faço sobretudo porque posso escolher o que é que eu quero meter nessas misturas. Às vezes, junto de batata, mas só especificamente, por exemplo, se quiser fazer assim uma salada russa rápida, é só colocar, até podem comprar essa mistura, por exemplo. Depende. Estas, eu comprei, são as misturas chinesas. Comprei no Niro. Eu gosto muito de comprar esta mistura porque faço muito um prato como filha-dora, que é a Shaomeng, ou então, não sei se chama-lhe o miojo. Mas, pronto. Eu gosto bastante, nós também gostamos. E é uma forma de comer vegetais e é rápido de fazer. Porque a massa, lá está, mais uma vez, quase bastante. Então, costumo ter esta mistura de compra. Às vezes, também, costumo, estava a dizer, costumo fazer uma mistura com batata. Tenho a intenção que, assim, a batata fica escura, mas a batata fica escura se a deixarem muito tempo no congelador. Então, se fizerem essas misturas para irem gastando rapidamente, portanto, em pouco tempo, não deixarem perdido no congelador, não tem problema nenhum. Porque é que faço com batata? Não para a sopa em si, porque eu gosto de ter as coisas separadas para poder escolher o que é que eu quero fazer naquele momento. Mas, precisamente, fazer uma salada russa. Lá está que era o que eu estava a dizer. É só colocar uma panela com água, deixar fracoada, deixar ferver. Depois, juntar maionese, juntar cavalo. Lá está. É o que eu estava a dizer no início do vídeo. Estes ingredientes todos que eu tenho em casa, conjugados de diversas formas, permitem-vos ter essas tais refeições saudáveis, rápidas de fazer e, realmente, não há necessidade nenhuma de comerem mal. Ok? Pronto. E são estas as ideias. Ah, esqueci de falar de uma coisa importante. Esqueci-me de falar no último ingrediente. Que eu até vou fazer, porque eu costumava comprar, já falei no instante, são as tortilhas. Deixo-vos a receita, não sei de que lado, mas estamos a ficar aqui no topo. Eu já partilhei uma receita de tortilhas aqui no canal. E antes comprava integrais do Audi, que são muito boas, confesso que gosto bastante. E o que é que depois me fez deixar de comprar? Nada em específico. Simplesmente vou criando uma rotina mais certinha para conseguir fazer essas tortilhas e faço muitas de uma vez. Congelo e depois vou usando em variados pratos. Desde pizzas rápidas, que basta de usar uma panha numa frigideira que tenha tampa. Portanto, coloco ao comprimento, molho de tomate e outros ingredientes por cima. Queijo ralado. Lá está. Mais um ingrediente. Tampa por cima da frigideira. E tem no espantinho uma pizza. É claro que a massa é mais fininha, não é? Mas em pouco tempo conseguem ter uma pizza fantástica. Também dá para fazer pizza fechada. Põe mais ingredientes, fecha. Eu penso que já partilhei isso, não sei se foi no Instagram ou até numa newsletter. Em que partilhei uma forma de fazerem essa pizza rápida. Fica excelente. Mais coisas. Também partilhei no Instagram uma forma de sanduíche, como se fosse uma espécie de sanduíche em que dobram a tortilha em três partes. Eu deixo-vos estas receitas todas confundam ao longo do vídeo e na descrição do vídeo. Na descrição. Portanto, se quiserem depois enfrentar, é só irem abaixo e clicarem nos links que lá deixei. Que lá deixo. E pronto, é isso. Outra coisa que também faço muito, já vos mostrei até no Instagram, as tortilhas tostas com a própria tortilha. Em vez de usar pão, uso a tortilha. E portanto, é assim também aquela parte de pão que também tenho sempre de ter em casa. Mas se não tiver, também não é grave. Consigo orientar-me de outras formas. E pronto, são estes os ingredientes que eu tenho aqui por casa. Isto obviamente que por aí vai depender dos vossos custos também. Mas pronto, espero que o vídeo seja útil. As receitas, já sabem, deixem o artigo logo. Fica o link direto na descrição deste vídeo. Obrigada por terem assistido e fiquem bem. E até ao próximo vídeo.